Olá, eu sou Suzela Saraceni, terapeuta integrativa, eu faço parte da equipe da Elvida aqui de Patos de Minas e eu utilizo técnicas de terapias naturais, vibracionais, e são técnicas milenares, né? Então, eu sou mestre em reiki, trabalho também dentro da área vibracional com a radiestesia e a cronoterapia. E eu vou fazer aqui uma demonstração de como é o meu tratamento com os clientes, no caso, para fazer esse trabalho terapêutico. Eu desenvolvi um protocolo que eu resolvi chamar de anuminésia energética, porque eu utilizo todas essas técnicas dentro de um processo terapêutico. Então, eu vou fazer uma avaliação e quando o cliente chega, no primeiro momento, eu faço uma avaliação psicoenergética, né? Preencho uma ficha para ver a queixa, qual é o problema, por que ele buscou essa terapia, né? Buscou uma terapia natural e faço uma avaliação. Inclusive, você já vem tomando medicamento, fazendo um tratamento convencional, porque, na verdade, a terapia integrativa é para fazer esse trabalho, integrativa com a medicina convencional, trabalhando também esse aspecto vibracional energético, né? Com essas técnicas milenares. Então, no primeiro momento, eu faço essa avaliação, né? E vou utilizar a radiestesia como uma porta de entrada para fazer a avaliação energética, né? Que é o corpo energético. Foi. Então, agora, para fazer a harmonização do chakra em questão, né? Do plexo solar, eu utilizo essa vibração, né? Da cor e do cristal, que vai harmonizar e equilibrar o chakra em questão, que é o plexo solar. Que é a cor que estabiliza aqui, é o amarelo. Então, aqui eu vou fazer uns minutos aqui, até eu perceber que está. E nós vamos fazer também a harmonização do chakra urogenital, que trabalha toda essa área do rim, bexigas, para poder harmonizar com essa frequência, que é a frequência laranja. Feito isso, também a gente faz toda uma harmonização do campo eletromagnético, usando o azul, o verde e o violeta para poder estabilizar o campo energético. Isso dentro do próprio processo terapêutico. É lógico que eu estou fazendo uma demonstração aqui. E vai tempo, né? Cada terapia dessa tem um tempo aí de 15, 20 minutos. E a partir disso, eu utilizo também a aplicação do reiki, onde a gente vai fazer um trabalho todo de harmonização de todos os pontos, onde tem os chakras, os chakras maiores, os menores, os meridianos. Então, são mais ou menos uns 30, 40 minutos dentro dessa proposta de estar integrando, né? Então, aí eu convido o paciente para que ele possa se deitar na maca, porque eu vou fazer uma aplicação, então, de reiki. Reiki é uma terapia desenvolvida no Icaro Zui, onde a gente trabalha todos os chakras e os meridianos, através da imposição das mãos. E essa energia é uma energia prânica, é uma energia que vem de uma dimensão superior, não da energia do terapeuta. Nós somos treinados para captar essa energia e distribuir para todos os canais meridianos do corpo, né? Do paciente. Então, nós começamos a terapia, né? Utilizando também a arumaterapia, que é importante para integrar o tratamento. E começa-se, então, a aplicação do reiki. E nós começamos, então, a primeira postura, a posição, essa posição da cabeça, né? Quando a gente tem aqui as quatro posições. A posição do corpo, né? A parte superior do corpo, que são as posições, as quatro posições. E também as posições inferiores. Então, os joelhos, o tornozelos. Terminado esse processo, né? Dura mais ou menos uma hora e meia. O paciente, ele terminou a sua terapia. E, no caso, a gente vai acompanhando o fieldback. Quando o paciente volta, a gente torna a fazer uma avaliação. Para realmente perceber se esse processo psicoenergético, ele está se desenvolvendo. E tendo um retorno, né? Que a gente, no caso, almeja. E é isso aí. Então, nós esperamos vocês aqui, para quem se interessar, conhecer um pouquinho mais desse trabalho. Como os outros trabalhos, os outros terapeutas também. E aí E aí E aí E aí Obrigado.